Eu sou uma pessoa muito persistente, então acho que nunca passou pela minha cabeça não, tipo, largar, assim, a minha vida profissional como atleta. Pra você conquistar, assim, o que você realmente quer, você tem que ser persistente naquilo que você tá fazendo. Fala, nação, sou a Rafaela Sumida, sou natural de Marília, estado de São Paulo, tenho 16 anos e tô muito feliz de estar fazendo parte agora do time Flamengo. Eu comecei a natação com 19 anos de vida e ela sempre esteve presente, assim, na minha vida, porque os meus pais são empresários, assim, e eles têm uma escola de natação. Então, eu sempre nadei, eu e a minha irmã, cheguei até agora, assim, aqui, continuo nadando. Já passei por outros esportes também, mas eu escolhi a natação e tô aqui até agora, né? Eu sempre participei, assim, de várias competições, tanto acompanhando a minha irmã, assim, assistindo ela, quanto eu mesma competindo. Mas eu acho que o que despertou, assim, em mim, vem da possibilidade de algo maior, assim, em seleções maiores, vendo mais potencial em mim mesma, foi em 2021, quando eu tive a minha primeira seletiva pra uma seleção brasileira, que seria o Sul-Americano em Lima, no Peru. E quando eu me classifiquei, eu fiquei, meu Deus, consigo algo a mais, sabe? Tô indo pra outro país representar o meu país. Então, acho que a partir de 2021, assim, eu meio que despertei esse olhar maior. As minhas diferenças no esporte seriam, assim, pessoas da natação que são olímpicas, tipo o Michael Phelps. Ele, sim, é uma pessoa persistente, sabe? Ele já passou por várias dificuldades e, mesmo assim, ele conseguiu ser tudo que ele é hoje. E, então, assim, eu admiro muito ele como pessoa. Não conheço ele, assim, mas ele parece uma pessoa muito boa e humilde, então... E também ele é muito bom. Ela era muito bom na natação, porque ele nem se aposentou. A outra pessoa, eu falaria que é minha irmã, assim, parece... Ah, você vai falar porque é a irmã dela. Mas não, realmente, tipo, ela é muito... Ela foi pro Mundial, ela foi pro Pan-Americano, Ela conseguiu chegar nos Estados Unidos. Ela bateu o recorde lá do NCA, assim, recorde brasileiro lá. E ela, assim, ela passou por várias dificuldades. E eu me inspiro muito nela, acho. Que ela é uma pessoa, assim, muito admirável. Eu escolhi vir pra cá porque, cara, coisa nova, time novo, casa nova. Sempre soube que o Flamengo é uma equipe super acolhedora. E não tava errada, assim, eu tô me sentindo super acolhida pela equipe, Pela torcida, né, do Cubo Negra. E acho que foi a minha maior escolha, assim, vir pro Flamengo esse ano e defender esse cubo. Minhas principais metas aqui no clube é defender esse time com o máximo de força que eu puder, Com tudo que eu tenho a dar e defender eles no campeonato brasileiro, os cariocas, né. E é isso, sempre tentar chegar ao topo, né. As minhas principais conquistas, até agora, foram conseguir me classificar pra sul-americano, Fui campeã sul-americana, me classifiquei pro Mundial Júnior em Lima do ano passado E consegui uma medalha de bronze lá, pelo revezamento do Brasil. Quando eu e as meninas, assim, do Brasil, a gente tava lá naquele revezamento, A gente foi pra final, tipo, super pilhadas, assim, pra nadar, Sabendo que a gente tinha muitas chances de ganhar medalha, E eu fechei, né, são quatro meninas e eu fui a última a nadar. Porque, assim, na batida de mão, a gente tinha se distanciado, assim, do quarto lugar, Mas você nunca sabe o que tá acontecendo. Mas quando eu relei na parede, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim? A gente ganhou uma medalha no Mundial. Então, acho que pra mim foi muito marcante. Na hora, eu fiquei meio em choque, assim, não tinha caído muita ficha. Mas agora, assim, eu penso, cara, foi uma medalha em um campeonato mundial. Eu gosto muito de sair com os meus amigos, tipo, não sair pra balada, assim, Sair pra jantar, pra conversar, pra tomar um, tipo, um lanche da tarde. Eu gosto bastante de ler. Eu também gosto muito de assistir filmes e séries. Adoro ficar com os meus gatos, assim. Eu tenho cachorro também, adoro eles. Só que eu amo muito meus gatos. Então, meu passatempo favorito, assim, ficar deitado na cama assistindo uma TV Com os meus gatos, assim, eu adoro. Cara, a estrutura do Flamengo, assim, é incrível. E eu estou usufruindo dela nessa temporada que eu tô passando aqui. E, assim, fisioterapeuta, você tem nutricionista, você tem a comissão técnica ali do seu lado, preparadores físicos. E eu achei muito boa, assim. O Flamengo investe muito nessa questão do bem-estar dos atletas e tudo mais. Então, pra mim, essa questão tá sendo muito positiva. Também gostei bastante como eu fui acolhida pelos atletas, né, pelos meus companheiros de equipe. E também pela torcida rubro-negra, né, que eu nunca podia imaginar. Mas eu me senti muito feliz porque eu recebi várias mensagens, assim, dos torcedores. Inclusive de atletas do Flamengo, já. Me desejando, assim, boa sorte nessa nova etapa, pra eu ser bem-vinda aqui. E acho que comecei muito com o pé direito, assim. Só coisas positivas. E é, tô muito feliz de estar aqui. Agora um recado pra nação rubro-negra. Tô muito feliz de estar aqui, de ter sido recebida super bem por vocês. E 2023 promete demais pro Flamengo. Eles estão fazendo um time maço, assim. Não só na natação, quanto em vários outros esportes. E eu acho que vocês podem, assim, colocar fé que 2023 vai ser um ótimo ano pro Flamengo. E espero proporcionar ótimas memórias, vitórias e momentos incríveis com o Flamengo e pra vocês também. Flamengo e pra vocês também.